Das brincadeiras de criança, a valorização da vida. Da tranquilidade do campo, a praticidade das grandes cidades. Do chão, as estrelas, em uma velocidade fantástica. O plástico está em toda parte, visível ou invisível aos nossos olhos, acompanhando a evolução da humanidade. 100% reciclável, transformável e transformador. Nos transportes, além de segurança, alto desempenho e sustentabilidade, os carros ficam mais leves, consumindo menos combustível. E muito em breve, aviões feitos com 40% de materiais plásticos poderão reduzir suas emissões de gás carbônico em 50%. No setor têxtil, as roupas de fibra sintética utilizam muito menos água em sua produção. O plástico salva vidas, transformando o dia a dia de milhares de pessoas. E quando se fala em alimento, as embalagens plásticas evitam o desperdício e trazem segurança. Além disso, o plástico amplia a eficiência e a segurança das atividades agrícolas. É importante lembrar que apenas 4% do petróleo extraído no mundo são destinados à produção do plástico. E essa pequena parte é responsável pela redução de até 57% do consumo global de energia e 61% da emissão de gases associados ao efeito estufa. Da praticidade à sustentabilidade Da segurança à economia Da saúde à vida O plástico transforma Da saúde à vida 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 Da saúde à vida